Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje é aquele vídeo que eu amo, tu ama, nós amamos, vós amais, todos amam Que é o que? Comprinhas na 25 de março Bom gente, eu passei lá, comprei algumas novidadezinhas que eu encontrei por lá e vim aqui compartilhar com vocês Bom, se você já gosta desse tipo de vídeo da 25 de março, já deixa aqui o like E se você está me vendo pela primeira vez ou me assiste, não se inscreve, aperta o botãozinho e se inscreva Pra não ficar por fora de nenhum vídeo O like de vocês é muito importante porque o YouTube tá doido, então às vezes eles não mandam as notificações Quando chega vídeo novo pra vocês, então deixem muito likezinho aqui pra vocês não perderem nada Bom, antes de começar eu vou falar o esmalte que eu estou usando É uma combinaçãozinha desse do DNA, que é o Glitterissima Music E o esmalte é o Night da Colorama E o batom eu vou mostrar daqui a pouquinho aqui nas minhas comprinhas Bom gente, deixa eu dar um aviso pra vocês Pra quem nunca foi na 25 de março, pra quem é de outro estado e não conhecem as lojas, tá? Eu estou fazendo um trabalho de guia, tá? Então se vocês quiserem alguém pra levar vocês em todas as lojas de maquiagem que tem lá na 25 Entrem em contato comigo aqui no e-mail, tá? Vai estar aqui no box de informações, é andreahai.gmail.com Então qualquer coisinha entra lá em contato comigo, tá bom? Então, sem delongas, vamos começar primeiro Vou começar pela Fifi Que eu só comprei um itenzinho lá Que foi naquela da Rua Carlos de Souza Nazaré, número 176 Em frente ao Shopping 25 E eu comprei esse batom aqui Eu paguei R$24,99 Que é o novo da Bruna Tavares Que é o Rosângela, gente Olha que vermelho mais incrível A última vez que eu fui eu tinha comprado, acho que o Rafaela E eu me apaixonei Aí eu fui lá e ainda tinha deles, né? E lá é bem mais em conta que em outras lojas Que no próprio site, né? Da Tblogs, né? Então eu gostei bastante E olha só que vermelho divo, né, gente? Vou até passar aqui um pouquinho na mão pra vocês verem Que ele é encanto só, gente Ele tem umas partículas douradas Não sei se dá pra vocês verem É a coisa mais linda, gente Olha isso aqui É muito glamour, gente Olha, eu fiquei vidrada Eu trouxe o outro que eu também amei Mas na verdade eu queria o outro, né? Enfim, aí a doida aqui Arrumou de novo Conseguiu comprar esse daqui Bom, outra loja que eu passei foi a Mauro Biju E eu encontrei lá um super lançamento Que eu fui exatamente lá na 25 atrás deles Que são os batons Da Dalla, né? Na verdade não são batons São gloss Esse aqui é o Top Coat Keep Ele vem em 8 cores, tá, gente? Mas infelizmente eu só achei 4 cores lá Que foi a 08, a 06, a 01 e a 05 E são 8 cores Se vocês quiserem que eu faça resenha Somente dessas 4 cores Deixa aqui nos comentários Deixa eu ver o preço que eu paguei neles Foi 9,50 Pra quem não sabe A Mauro fica lá no shopping Ladeira Porto Geral No número 14, tá? Logo que você entra no shopping Você já encontra Olha que lindo Vou mostrar aqui rapidinho pra vocês Esse aqui é a cor 08 Ai, eu tô encantada, gente Com esses gloss Olha isso aqui, gente Pra passar por cima de batom Pra usar separado É muito lindo Muito bonito mesmo O próximo que eu vou passar É esse 06 E olha a embalagem, gente Então ele tá aqui marcado Keep Sleeping Muito lindo Então esse daqui é a cor 06 Olha, ele já é um fundinho mais com tons rosados, né? Como vocês podem estar vendo aí, ó Diferente desse daqui O outro que é esse aqui, né? Um cobre Que é o número 01 Esse aqui também é lindo Esse daqui é o mais pigmentado, assim Da coleção Olha só isso aqui, gente Muito lindo Muito lindo E o último Que é esse 05 Que ele é um furta-cor, gente Fiquei louca com essa cor aqui Deixa eu mostrar pra vocês aqui Olha só que lindo Ela é bem furta-corzinha Pra passar em cima de batom, gente Ele é maravilhoso Olha isso aqui Tá? Então são esses quatro que eu peguei Olha isso aqui Gente, ele Tem um cheiro muito gostoso Eles não secam, tá, gente? Ele é gloss Mas eu já dei uma testada Que eu não resisti Ele não fica peguento nos lábios Então se vocês quiserem resenha dele Deixa aqui nos comentários Tá bom? Então Rua 25 de março 934 934 Gente Eles tem muita coisa de maquiagem Vocês ficam louca Eu tô querendo gravar lá Mas as duas vezes que eu fui Estava abarrotado de gente É muita Muita maquiagem, gente E vocês vão pirar lá dentro Eu só falo que vocês vão pirar Olha só que lindo Que eu comprei lá Esse pincel aqui, gente Não vou ter nem coragem de usar Foi R$7,99 Vou tirar aqui da caixinha Pra vocês verem Ele é muito fofo E ele é super macio, gente Olha isso aqui Ele vem um cabinho de flor Olha, ele é muito lindo Tinha vários tons dele Vários modelos, aliás, né? Não tons Vários modelos Muito lindo, gente Eu gostei muito desse Desse pincelzinho Outro produto que eu comprei Que eu tava louca É esse Hologloss aqui Da Top Beauty Eu estava louca Atrás da cor 1 Mas a cor 1 não tinha Só tinha a cor 2 E a cor 3 Eu acabei pegando A cor 2 Ele também Naquelas pegadas De brilho Igual esse daqui Que eu mostrei pra vocês Só que esse daqui Ele tem uma base Mais transparentezinho O 1 Ele é mais brilhante Esse daqui Já tem um pouquinho Menos de brilho Se você for ver Comparado aos outros Ele não tem muito Muito brilho Que nem os outros Tá vendo? Virando aqui Ele já tem um brilhinho Aqui Tá vendo? Mas em comparação Os da Dalla Agora o 1 Era coisa de louco Quanto que foi esse daqui? Ele foi R$16,99 Aí eu peguei também Que eu tava louca Atrás Foi Deixa eu ver o preço aqui R$18,99 Que foi esse primer Soft matte Da Veridica It Tá até aqui o preço Tava nem olhando a notinha R$18,99 Ele diz que ele é toque seco Prepara a pele Suaviza imperfeições Aparência natural Uniforme Efeito matte Com certeza Estarei fazendo resenha deles Aqui no canal Então vocês fiquem ligadinhas Muito amor, né? Então eu tava louca Atrás dele Então Na Na palácio da maquiagem Na palácio das maquiagens Foi só isso Eu queria ter comprado Muitas coisas Tem aquelas esponjas Da Real Techniques Tava R$35,99 Gente Nos sites vocês acham Aí por R$70 Tava muito barato Mas eu fui com um pouquinho De dinheiro Então comprei só Algumas coisinhas Assim Mas lá vocês encontram Tudo Belly Angel Ruby Rose Vult Dailos Luizance Top Beauty Veridica It Lá tem tudo, gente Até Eu não vi Se tinha acabado Mas eles também Tem Catarina e Rio Tem Rubikis Gente Eles tem tudo lá Então vocês piram Aceita cartão de débito De crédito Dinheiro Tá bom, gente? Aí eu passei Nessa lojinha aqui Foi a Emily Acessórios Agora eu peguei o cartãozinho Que vocês sempre falavam errado Eu falava Emily Presentes, né? Ela fica Na rua 25 de Março Número 897 E lá também tem uma cacetada De maquiagem E eu comprei Essa palhetinha aqui Dessa marca Home Only Não sei se é essa marca aqui, gente De iluminadores Olha que linda, gente Olha só Esses tons aqui Olha a embalagem Ela é cartonadinha, tá? Tipo de exoporzinho Não é exoporzinho, gente Eu não sei dizer Olha só que lindo São esses quatro tons Não vou fazer swatch, tá? Por enquanto Eu vou fazer resenha dela Não sei se a resenha Dessa palheta Vai sair antes Ou depois desse vídeo, tá, gente? Então Se saiu antes Eu vou deixar linkado aqui Tá? Pra vocês assistirem Então Eu não vou fazer swatch Que eu vou estar fazendo O vídeo pra vocês Mas já adiando Que eu testei lá na loja E tem uma pigmentação Fenomenal Tá bom, gente? E ela foi 15 reais Olha, enfiei o dedo Quase enfiei o dedo Ela foi 15 reais, gente Então assim Muito linda Achei que valeu super a pena Lá tem muitos produtos, gente Muitas réplicas Tem muita coisa, gente Tem várias marcas Lá também você encontra Belly End Ou Louis Anza O que você não encontrar Nas outras lojas Você encontra lá Tinha as paletas lá Nova da Ruby Rose Aquelas de blush Iluminador contorno Mas estava um pouquinho salgada Então assim Tem coisas que É um pouquinho mais salgada Só que as da Ruby Rose Estavam muito, muito salgadas As outras não Louis Anza Belly End É um pouquinho diferente Das outras Bom, aí passei Na minha loja querida Que é a Sousa Bijuterias Que também fica no shopping Da Ladeira Porto Geral Não tem a Mauro, gente Vocês descendo a escada da Mauro Vocês já caem direto Na Sousa Bijuterias Não tem erro, gente E lá eu comprei também Super, super macio Muito macio Amei esse pincel Bom, eu encontrei lá Esse pó da Zanf Que é o pó facial Transluzente Que isso aqui é o 03 Ele é o transparente Que ele é todo branquinho Esse daqui Foi R$29,30 Gente, lá eles vendem Zanf O preço deles é muito bom De Zanf, tá Gostei bastante De estarem vendendo Zanf lá Então ele é um pozinho Soda Eu tava louca Porque eu sempre vejo A Kumarina, né Acho que todo mundo Conhece a Kumarina Eu sou super fã Dessa mulher, gente Se vocês estiverem vendo aqui Meu humilde canal Marina Então Um grande beijo Pra vocês Né Acho difícil, né Porque, né Eu sou youtuber pequeno, né Mas eu amo os vídeos dela E ela sempre fala muito bem Desse pó da Zanf Então eu acabei comprando ele Eu já falei pra vocês R$22,30 Foi o preço deles E eu acho o preço deles lá Super em conta de Zanf Aí eu comprei uma colinha Pra cílios Essa daqui é da Real Love Ela é uma cola bem baratinha De R$2,00 Na verdade eu queria uma colinha Assim Eu não sei a potência dela, né Por R$2,00 A gente imagina que não é uma cola Assim Que gruda muito os cílios, né Mas a menina falou Que ela é uma boa cola Então assim Eu vou testar nos cílios Mas eu comprei ela Pra colar glitter Isso, gente Eu acho que cola De cílios Pra colar glitter É melhor que primer É melhor que outra coisa Se vocês tem outra dica Pra eu colar Esses glitterzinhos Sabe Aqui Esses pozinhos de glitter Então Fala aqui pra mim Nos comentários Mas eu costumo Colar de glitter De cílios Tá Pra colar Os glitter Então essa aqui Foi R$2,00 E aí eu comprei lá também A máscara da Ruby Rose Não vou abrir, tá Gente Eu tô com muita Máscara aberta Eu comprei a rosinha Que é a curva e volume Express Que é assim Gente A embalagem dela É muito fofa E foi R$9,60 Foi muito barato Essa máscara Acho que foi o lugar Mais barato Lá na 25 de março Que eu encontrei E por último Uma coisa Que eu estava louca Que era o pigmento Da Mahave Esse daqui É o branco íris Foi R$10,00 Olha só Como que ele é Vou abrir aqui Pra vocês Gente Ai gente Ele é um aplicadorzinho Ó Tá vendo Tipo De gloss Sabe De batom mesmo Mas eu acho Eu não vou tirar não Porque eu vou fazer uma Ó Já tá saindo pozinho Eu vou fazer uma maquiagem Tá Eu vou testar Alguns produtos Que eu comprei Dessa vez E da outra vez Também Que eu ainda não testei Ai eu vou fazer Uma maquiagem Com glitter Ai eu vou passar Esse aqui que eu tô É o da Playboy Gente Eu amo esse daqui Da Playboy Que é mais ou menos Nesse tom aqui também Eu vou fazer uma make Usando esse pigmento Vamos ver Como que ele vai ficar Nos olhos Né minha gente Bom Eu passei lá na Paris Bijoux Eu nunca tinha entrado Nessa loja Ela tem a parte de baixo Só bijuteria Aí em cima Tem muitas maquiagens Eles também vendem Zanf lá E tava umas amigas Minha lá É Com a Zanf Né Mostrando os lançamentos Algumas coisas Da marca É Então um beijo Érica Se você estiver assistindo Esse vídeo Ela estava lá Eu fui lá Parabenizar ela E eu recebi um miminho Que foi esse batom Zanf aqui Na cor Copacabana Que eu achei Um tom muito bonito Olha isso aqui Gente E eles tem bastante coisa Lá também Também tem Luizance Tem várias marcas Lá A parte de cima É só maquiagem Então eles tem Max Love Tem Zanf Tem Luizance Tem Macrylan Tem pincéis Tem várias coisas Então olha que tom Bem bonito Muito obrigada Pelo carinho Amei Ter recebido Esse batom Da Zanf Bom O último item Que não foi maquiagem Foi a única coisa De maquiagem Que eu não comprei Foi esse Bulizinho aqui De chá Com a peneirinha Pra quando você Quer fazer um chazinho Aí você coloca Um pouquinho do pozinho Eu comprei lá Na XBZ Presentes Fica na rua 25 de Março Número 969 Fazia tempo Que eu não entrava Nessa loja Eles sempre vendiam Muita maquiagem Eles tem Bastante maquiagem Lá Mas assim Não é Você não encontra Muitas novidades Mas tem algumas coisas Lá tem Max Love Tem Vult Tem Luizance Tem Playboy Tem algumas marcas E eu paguei 11,25 E fora que eles Tem muitas coisas De presente Se vocês querem Dar um presente Pra alguém Assim Um miminho Olha que lindo Ele é um dragãozinho Assim ó Aí aqui dentro Ele vem a Peneirinha E você coloca O chazinho aqui O pozinho de chá Joga água quente Ó E fecha É um bolinho E depois vocês Servem Depois que deixar Dar uma infusada Depois de Não sei gente Como que fala Fala o nome da palavra Que você coloca aqui Pro chá ficar Infusão É isso? Então é mais ou menos É esse nome aí Gente Bom então Foram essas As minhas comprinhas Lá na 25 de março Espero que vocês Tenham gostado Muito Um grande beijo A todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau gente Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti